A CIDADE NO BRASIL A comunicação é uma área estratégica para a rede fora do eixo. As pretensões desta área para 2011 foram outro tema amplamente debatido no Congresso de Uberlândia. A gente conseguiu trabalhar com o multimídia ali, e a gente pensou em trabalhar com a ferramenta do Overmundo e trabalhar, enfim, investir em desenvolvimento de algumas questões que ele não tem, como, por exemplo, fora do eixo técnico, a gente ia precisar pensar em uma engenharia para isso, para arquitetar melhor as informações, dar uma navegabilidade mais interessante, acesso, inclusive, a esse conteúdo todo. E a proposta, basicamente, que a gente está começando a resenhar é essa. A gente tem que estudar a comunicação, estimular mais a produção de conteúdo lido, que realmente é um desafio para a gente, e trabalhar um processo forte de informação com todo mundo, principalmente explorando o que a gente tem de mais bacana do fora do eixo, pelo menos uma das coisas, que é essa coisa da transversalidade, que eu vou conseguir mais para a gente não... Eu sou a Adriane Guiar, sou coordenadora de comunicação do espaço público, e sou uma das agentes do MIC, Mídia Integrada do Criabana, e esse ano a gente está desenvolvendo no Congresso uma prática que não é nova, que não é estranha, dos festivais fora do eixo, que é a combateira colaborativa. E a combateira colaborativa funciona da seguinte forma. A gente tem uma equipe que é provocadora dos outros agentes de comunicação do fora do eixo, e essa equipe tem o cuidado de provocar as pessoas para elas postarem, seja foto, vídeo, texto, a gente quer todo tipo de material, principalmente um viés mais intimista, para eles trazerem a sua opinião, sua reflexão sobre o que passou, como é que foi o dia do Congresso, como é que foi o seu GT, seu GD, ou a própria mesa. Era até um dia de provocar a reflexão nos comunicadores sobre o assunto faltado. Então, os blocos intimistas são importantes para a gente conhecer tanto o trabalho dos coletivos, como também para conhecer as próprias pessoas, saber o que elas gostam, saber o que elas fazem, saber tudo sobre elas e também para poder repassar isso para a rede, porque a gente pode, quando a gente recebe os textos dentro da rede social, quando os textos são postados, eles aparecem nos textos recentes da capa do portal, e aí todo mundo já sabe quando vai acessar, quais são os últimos textos que entraram, podem ir ali, clicar e ver, conhecer cada um. Os blogs têm crescido muito, porque cada vez mais os coletivos têm inserido os seus blogs que antes ficavam em Wordpress, Blogspot, fora da rede social, estão sendo incluídos na rede. Então, com isso, as postagens têm aumentado e a gente tem conseguido, dentro da redação, selecionar vários textos que não são produzidos pelo núcleo, mas que são como retratam. Todo o trabalho dos coletivos, eles são inseridos na capa do portal e divulgados dentro da rede e no Twitter e nas outras redes sociais para a divulgação, para todo mundo saber o que está acontecendo. Olá, eu sou da Web Rádio, do Circuito Fora do Eixo. Agora no Congresso a gente conseguiu reunir vários coletivos para a produção do podcast e da transmissão ao vivo aqui no Congresso. Então, nós estamos terminando o Congresso aqui já com vários pontos novos de transmissão. Nós estamos fazendo uma cobertura colaborativa do Congresso também, que é o Coffee de Back, que a gente teve uma ideia de fazer um programa diferente, de trazer um atrativo novo da Web Rádio, em vez de fazer sempre assuntos formais. Então, a gente pegou os congressistas e fez um Coffee de Back, um backstage aqui, a gente registrou falas da galera. Em vez de falar de assuntos sérios, falamos do cotidiano, da hospedagem solidária, do que está rolando aí no backstage do Congresso. Então, nós estamos com essa ação aqui dentro da cobertura do Congresso, colaborativa, hoje tem transmissão ao vivo do Festival Jambolada. E nós temos várias ações aí dentro da Web Rádio, né, que se estruturam muito no Ligue os Pontos, que é um programa que a gente faz para a galera conhecer mais as ações do circuito. Todos os coletivos envolvidos têm produção de podcast, transmissão ao vivo. Hoje nós estamos estruturando muito esse lance de transmissão ao vivo para conseguir cobrir todos os festivais que acontecem, não só no circuito, como na Brafim, que já está rolando legal. E a gente discutiu muito o lance de estar nivelando mais a Web Rádio com as outras ações do circuito, que às vezes a gente estava meio por fora nelas. Então, vamos voltar nesse congresso agora, conseguindo fazer a Web Rádio estar mais próxima das ações, como o Compacto Rec, Tóquio no Brasil, que está aproximando, então, a Web Rádio de todas as comunicações. Um dia qualquer, uma semana qualquer, no calendário não tem feriado. Hoje é 5 de abril de um certo ano, dois mil, a guerra fria, fogo do passado. Um medico na rua, e você... Um medico na rua, e você está na sua... Um medico sem nome, um objeto... E quem é que vai se importar? O medico tem fome, o medico tem fome, a fome não vai passar, o desocupado estava entediado e resolveu guiar, se divertir.